Mais um caso de violência contra a mulher. Um homem foi preso em Senador Canedo, aqui na região metropolitana da capital. E um detalhe, ele é suspeito de matar a ex-mulher e duas filhas adolescentes teriam sido vítimas também. É isso? Divino, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. É isso mesmo, Aloares. Esse crime aconteceu no bairro Ecológico Araguaia, aqui em Senador Canedo. Este homem, de 36 anos, invadiu a casa da ex-companheira, esfaqueou ela e também as duas filhas adolescentes dela. E segundo a polícia, Aloares, esse crime foi premeditado, porque esse homem, antes da tripla tentativa de feminicídio, ele vendeu todos os bens dele e pretendia fugir pro estado de Alagoas. A gente vai conversar agora com o Tenente-Coronel Dalbian Guimarães, aqui do 27º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Boa tarde, Coronel. Quando vocês foram acionados pelos vizinhos, chegaram até a residência, qual que foi a situação encontrada no momento? Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui pela TV Record. A Polícia Militar foi acionada por volta de 9 horas da manhã de terça-feira. E ao chegar no local, o autor já havia evadido. As vítimas foram socorridas pelo SAMU. A mãe, de 35 anos de idade, foi socorrida com ferimentos graves para o Hospital Hugo. E as filhas adolescentes, que também foram feridas com o instrumento da faca, que foi utilizada a arma utilizada pra cometer essa tripla tentativa de feminicídio, elas também foram socorridas e medicadas pelo SAMU. Este homem tinha um relacionamento com essa mulher, um relacionamento curto, apenas 12 meses. O que vocês conseguiram apurar até o momento sobre a motivação desse crime? Bom, as primeiras informações colhidas pela equipe que fez a prisão desse criminoso é que eles tiveram um relacionamento de aproximadamente 12 meses no ano passado. E que no final do ano passado, no mês de novembro, essa mulher com as filhas saiu da casa, porque já estavam acontecendo vários problemas de relacionamento. Então, ela deixou a casa do autor junto com suas filhas, que são enteadas dele, não são filhas dele. Ela deixou a casa e foi residir em outro imóvel aqui em Senador Canedo. E me parece que ele não aceitava o final desse relacionamento. E de forma premeditada, na terça-feira de manhã, ele foi armado com a faca na casa dela e pulou o muro, conseguiu invadir a casa e tentou ali tirar a vida dela e das suas filhas. Onde vocês capturaram esse sujeito? A resposta da polícia foi muito rápida. Em menos de 12 horas, ele já tinha sido preso. Em menos de 12 horas, nós fizemos as diligências, identificamos e conseguimos ontem, por volta das 21 horas, localizar esse autor que estava dentro de uma igreja. Ele estava ali usando como cobertura, porque a intenção dele era fugir para o estado de Alagoas. Nós apuramos que ele já havia vendido seus móveis, alguns pertences que ele tinha, e a ideia dele já era fugir para o estado de Alagoas. Ele chegou a falar sobre a motivação do crime, deu alguma pista por que teria cometido esse ato de violência extrema? Ele tentou justificar para a equipe lá na delegacia que ele foi na casa da ex-esposa para se despedir dela. Essa foi a justificativa dele, que ele foi maltratado e ao ser maltratado, ele agrediu ela. Mas não tem justificativa para um crime bárbaro e absurdo desse. E, na verdade, essa narrativa dele, ela é totalmente descaracterizada com as provas do crime, porque ele já estava armado, ele foi de lá de forma premeditada. Essa faca, ele não pegou essa faca na casa da vítima, ele já foi até lá armado com essa faca. Foi preso e agora vai responder por tripla tentativa de feminicídio. Foi preso em flagrante delito pelas equipes de inteligência e do tático aqui do 27º Batalhão da Polícia Militar. Foi autuado em flagrante por tripla tentativa de feminicídio. Agora, o que chama a atenção é um sujeito que não tinha nenhuma passagem pela polícia, né, Coronel? Segundo os levantamentos preliminares que foram realizados ontem, nós não identificamos nenhuma passagem por outro tipo de crime. Mas agora, ele foi autuado e possui passagem. O Luares tem alguma pergunta? Agora, o que chama a atenção nesse caso aí, agora, as meninas, elas tentaram proteger a mãe ou ele já chegou agredindo tanto a ex-companyera quanto as meninas também, Divino? As meninas foram feridas por ele porque tentaram proteger a mãe? Vocês conseguiram apurar isso? Informações preliminares que nós temos também, porque não foi possível conversar com a vítima, que ela está internada, foi submetida a uma cirurgia pelo estado grave que ela se encontra no hospital. As informações temos que elas entraram, né, no sentido de defender a sua mãe e acabaram sendo feridas também. Vocês chegaram a conversar com essas meninas? Não, não fizemos nenhum, ainda não fizemos contato com elas, não. Está aí, Oluares, uma resposta rápida, então, da Polícia Militar de Goiás. Em menos de 12 horas, esse sujeito já havia sido preso e agora está aí à disposição da Justiça. E justamente na semana em que foi lançado aquele projeto, aquele projeto nacional, e Goiás faz parte, através de órgãos de segurança pública, órgãos de serviços sociais para proteger a mulher, para combater a violência contra a mulher, a gente vê mais esse caso, mais um caso de extrema violência. Esse caso aconteceu em Senador Canedo, daqui a pouco nós vamos trazer informação sobre o caso de um policial militar que agrediu uma mulher dentro de uma academia, ou seja, infelizmente, infelizmente, as mulheres continuam sendo vítimas desses homens, vítimas de muitos homens aí, e nós vamos trazer mais detalhes daqui a pouco. Obrigado, Divino. Obrigado, Divino.